Atenção para este vídeo, porque eu vou falar para vocês de um caso de golpe que aconteceu no mundo do futebol, mas que pode acontecer com vocês também. Então fiquem bem ligados sobre isso tudo que eu vou falar aqui para vocês. Mas antes, quero dar um recado para ti que quer assistir futebol, séries, filmes e tudo demais de graça. Fica ligado nesse recado que eu vou mostrar para vocês agora. Curzado, agora eu vou falar para vocês da Unity V. O que é a Unity V, Noteg? Tu está aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol. Séries, animes, filmes, novelas, o que tu quiser, mais de 500 canais. Isso tudo na Unity V. E para isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado. Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja a plataforma, o dispositivo que vocês têm. Eu vou colocar aqui o Unity V no celular Android, mas tem para outras opções também. E aqui está o aplicativo. Vocês podem ver, tem filmes, séries, desenho animado, animes. Tem de tudo aqui na Unity TV. Indo lá embaixo no menu TV, vocês vão ver que tem diversos canais aí. E de futebol aí, tem até o Paramount, que entrou recentemente. E que vocês podem assistir aí a Libertadores da América. Isso mesmo. Vocês podem ver ali, Paramount, vocês conseguem também assistir neste aplicativo. É sensacional. E mais, vocês podem ganhar dinheiro, isso mesmo, ganhar dinheiro aí no Unity TV. Além de tu ganhar dinheiro com o Unity TV, tu consegue obter o plano VIP, né? Convidando teus amigos. Então é o seguinte, curiosidade. Tu entrou aqui nesta página, vocês já conseguem convidar os amigos de vocês. E vocês vão ver que tem aqui a página de COIN, que é a moeda que vocês vão conquistar ao convidar seus amigos. E aqui, a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP. Usando o código do convite, né? Para vocês convidarem aí os seus amigos. Vocês vão ganhar vários cupons aí para totalizar aí em até 514 reais. Então vai lá na Unity TV, que é a lei de tu assistir muito, de graça. Tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. E no tag de volta, gurizada, vamos para mais um vídeo. Então eu vou falar para vocês um golpe que alguns jogadores do Palmeiras caíram. E que muita gente já caiu também, só que não saiu na mídia. Então fiquem bem ligados sobre isso, porque aqui vai ter informação para vocês. Beleza? Antes de mais nada, deixa o teu like e te inscreve no canal, que esse tipo de vídeo aqui dá um trabalho para fazer. E aí a gente está querendo aí, mano, sei lá, um dia, quem sabe, um sonho estar longe, mas chegar no 1 milhão de inscritos. Então já te inscreve no canal. Tamo junto? Vamos que vamos. Vamos lá então, gurizada, falar sobre esse golpe que alguns jogadores do Palmeiras caiu, que foi envolvendo criptomoedas. Criptomoedas, isso mesmo. Jogadores e também ex-jogadores do Palmeiras alegam perdas milionárias em golpe e envolvendo as criptos. Vamos começar então pelo princípio. Mike Rocha, Oliveira, jogador do Palmeiras, e Gustavo Scarpa e William Gomes de Siqueira, conhecido como William Bigode, ex-jogadores do clube, alegam ter perdido aí então milhões de reais em uma empresa de criptomoedas que oferecia rendimentos de até 5% ao mês. Em processos que a reportagem do site chamado InfoMoney teve acesso, que é um site especializado em investimentos de criptomoedas, foi constatado aí que o Mike e o Scarpa dizem ter investido os valores milionários na X-Land, gestora de investimentos, com operações no Acre e em Brasília. No momento de pedir os saques, no entanto, a companhia não teria devolvido o dinheiro. Em ação que ocorre aí, então, na 14ª Vara Civil de São Paulo, Mike pede a devolução de 4,3 milhões de reais, mais um suposto lucro de 3,2 milhões de reais. Já Gustavo Scarpa, em processo na 10ª Vara Civil, quer o reembolso de 6,3 milhões de reais. O advogado que representa os atletas foi contatado pela reportagem, mas não enviou resposta até o fechamento deste texto. Em seu site, a X-Land afirma ser uma exchange especializada na gestão de criptoativos por meio de contratos de aluguel. A empresa, que foi fundada em 2019, segundo dados da Receita Federal, tem um modelo de negócio semelhante a Rental Coins, do Shake das Criptomoedas, que foi preso no final do ano passado, e a Bras Company, que é suspeita de pirâmide. E em dezembro, o Ministério Público do Estado do Acre abriu um inquérito civil para investigar a X-Land. Em parecer, o órgão disse que a empresa tem indícios de ser um esquema Ponzi, pois tenta atrair consumidores com promessas de lucro fácil e rápido. O Ministério Público disse o seguinte, O esquema empreendido pela empresa investigada implica potencialmente na perspectiva de lesão a um número indeterminado de pessoas, dadas as suas características, comumente associadas aos chamados esquemas de pirâmide. A reportagem entrou em contato com a X-Land por telefone divulgado no Instagram de um dos sócios do negócio, mas a chamada caiu na caixa postal. A empresa foi fundada por Jean do Carmo Ribeiro e Gabriel de Souza Nascimento. E aí, vamos falar sobre a indicação de um jogador do Fluminense, tá? Nos processos, Mike e o Scarpa dizem que investiram na suposta pirâmide cripto após a indicação da WLJC, Consultoria e Gestão Empresarial, que pertence ao jogador William Gomes de Siqueira, conhecido como William Bigode. E outros dois sócios, Luiz Marla Coelho Pires de Siqueira e Camila Moreira de Biasi Fava. O William Bigode jogou no Palmeiras junto com o Mike e o Scarpa, que hoje está no Northam Forest da Inglaterra e o Scarpa ainda está no Fluminense. A sua empresa WLJC é citada nas ações, assim como uma terceira firma chamada Soluções Tecnologia. Em nota, a defesa da WLJC e do jogador do Fluminense disse que, assim como o Mike e o Scarpa, o William também teria sido lesado pela suposta pirâmide de criptomoedas. Então foi dito o seguinte, o William também se sente vítima da X-Land, já que, somando os rendimentos com o capital aportado, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 17,5 milhões com a X-Land, uma vez que solicitou o resgate dos valores em novembro de 2022, e até hoje não recebeu qualquer quantia. Na nota, a defesa do jogador diz então que ele conheceu a empresa de ativos digitais por meio de outra pessoa, que é de sua confiança e só comentou sobre o negócio com o Mike e o Scarpa. Então após investir o capital próprio, porque lhe foi apresentado uma série de garantias, somente por isso que foi feito este investimento e também o suposto convite, porque ele falou sobre isso com os amigos também jogadores de futebol. Então agora alguns cuidados para investir em criptos. Lucas Charal, que é um especialista em mercados financeiros e assessor na e-hub investimentos, disse que o caso dos jogadores do Palmeiras é um episódio clássico de golpe, que acontece desde os primórdios da humanidade. Ele falou que hoje os criminosos usam criptoativos como isca para atrair vítimas, porque muita gente não conhece como esses ativos realmente funcionam. E ele complementou falando, Como o histórico das criptomoedas mostrou possibilidades de ganhos realmente altos, isso enche os olhos daquele investidor mais ambicioso. E é pela ambição que normalmente as pessoas são ludibriadas por esse tipo de golpe, complementou o Lucas Charal. E de acordo com ele, com o Lucas, é preciso sempre tomar cuidado com investimentos que prometem alta rentabilidade garantida. E é ideal conhecer também o produto financeiro antes de fazer qualquer investimento. E isso é uma premissa de qualquer pessoa que quer investir, seja em ações, seja em selic, seja em qualquer tipo de ativos, né? E principalmente no ativo digital, que é uma criptomoeda que muita gente só conhece como uma moeda digital e era isso. Gurizada, conheçam as criptos, estudem criptomoedas. Quem quer investir em criptomoedas? Não é tão simples, não é tão fácil, não é colocar o dinheiro e no outro mês já ganhar rios e rios de dinheiro. Não é tão simples, não é tão fácil e não é rápido. Então estudem. Inclusive, eu estou lançando um canal agora. E isso, cara, eu não fiz esse vídeo pensando em fazer ponte para esse canal. Eu quis mais ajudar vocês, até porque esse meu canal novo não tem nem vídeo ainda lá. Mas esse meu canal novo eu vou falar muito sobre como ganhar dinheiro na internet. investimento, dicas para o YouTube, dicas de equipamentos para vocês comprar, para conseguir fazer conteúdo, como fazer canal sem aparecer. Vai ter muita dica nesse meu canal novo, que é um canal para quem quer começar a fazer dinheiro na internet de verdade, ter uma renda extra ou até mesmo transformar esse trabalho na sua renda principal. O meu canal se chama Marlon Noteg, isso mesmo, meu nome e meu apelido mesmo. Marlon Noteg. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Na descrição o link do meu canal. E lá nos comentários tem o link da IUNI TV para quem quiser aí ganhar dinheiro e também assistir de graça diversos canais. Tamo junto, gurizada. Deixa o teu like, te inscreve no canal e comenta se vocês estão gostando desse novo formato aqui do Noteg Fute, tá? Que a gente vai começar a expandir. A gente vai trazer diversas informações que estão circulando no mundo da bola. Seja informação de notícia, né? Mesmo de transferência, mercado da bola. Como também alguma opinião sobre algum caso que aconteceu, como esse que eu fiz agora. Então a gente vai trazer muita coisa aqui pra vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas porque é um assunto que realmente tem importância e tem relevância porque muita gente acaba querendo investir e investe errado. Às vezes a pessoa tem um pouco de dinheiro pra investir e esse pouco dinheiro acaba sendo perdido. Beleza? Gurizada, deixa o teu likezão. Mais uma vez, te inscreve no canal e te inscreve lá no Marlon Noteg. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui!